Na escuridão da vida, Na escuridão da noite, ao observarmos as estrelas, temos a impressão de que, além de distantes, elas são frias. Mas isso não é verdade. Elas têm um fogo interior, um quente coração, onde ocorrem transformações extraordinárias. Lá, a temperatura atinge dezenas de milhões de graus e a matéria começa a ficar mais complexa. Funciona como se fosse uma fábrica estelar. Em um piscar de olhos, as estrelas transformam núcleos de hidrogênio em dezenas de milhões de toneladas de átomos de hélio. Com o passar do tempo, novos átomos são forjados, como carbono, oxigênio, ferro e tantos outros, para depois, após o último suspiro de vida da estrela, antes da sua morte final, serem espalhados pelo espaço, virando matéria-prima para construir novas estrelas e planetas. No nosso mundo, o ser humano aprendeu a usar essa matéria-prima e transformá-la em diferentes coisas. Isso aconteceu quando foi feita, talvez, uma das mais importantes descobertas da humanidade, que mudou profundamente a nossa história. Quando o ser humano aprendeu a fazer o fogo. Este ente fascinante é capaz de nos fornecer calor para transformar a matéria, como também nos proteger das intempéries da natureza. Com ele, aprendemos a fundir o aço e o bronze, queimar o barro para obter a cerâmica, cozinharmos diferentes ingredientes para aplacar a nossa fome. Depois de um longo tempo aprendendo a transformar a matéria, descobrimos que ela é feita de átomos. E percebemos que era possível fazer coisas com eles. E de infinitas combinações entre átomos surgiram novos materiais e novos fenômenos físicos e químicos, que levaram a humanidade a um avanço científico e tecnológico nunca antes sonhado. Transformamos carbono em diamantes, areia em vidro, pedras em metal. Fazemos plásticos que conseguem ser, ao mesmo tempo, isolantes e condutores. Silício, germânio, galho viram transistores, com os quais construímos computadores. Fizemos metais como ferro, cromo, cobalto, nióbio e níquel se transformar em carros, aviões e espaçonaves. Construímos arranjos de átomos que formaram moléculas capazes de armazenar informações e até mesmo prolongar a nossa vida. Aprendemos a dividir átomos e deles extrair energia suficiente para iluminar casas, impulsionar navios, como também ao utilizá-la para aplacar o sofrimento, curando terríveis doenças. Também descobrimos como fundir átomos, da mesma forma que fazem as estrelas. Fomos capazes de criar pequenos sóis, liberando enormes quantidades de energia, que, como fogo, em muitas ocasiões, também foram utilizados para a guerra e a destruição. Ainda não aprendemos a usar essa dádiva. que não é divina, mas sim humana, de saber usar o conhecimento sempre para o bem da humanidade, do planeta e do universo. Fui, cara! A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA